Fala povo! Vamos a mais um tutorial da Godot. Hoje eu vou falar sobre plantas. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma textura de plantas, já do Cilindra Textura. Eu fiz alguns ajustes nela para ficar mais cheio de polígonos. Vocês podem dar ajustando um pouco mais aqui e ali, colocar uma malha mais cheia de polígonos se quiserem. Em seguida vocês vêem o mesmo modelo, só que com menos vértices. Ainda há um terceiro aqui com muito menos vértices ainda. A função disso é você ter um modelo para cada distância de visualização dentro da Godot. Aqui temos o esboço do personagem na cena para podermos ter uma noção de escala. E vamos exportar isso para Godot. Esse aqui é o exporter do próprio pessoal da Godot. Esse script se encontra na página deles, vou deixar o link depois. E vou exportar esse arquivo. Eu dei o nome dele de planta03.dive. aqui nós vamos desabilitar todos os elementos que estão aqui ó. Copy images não é necessário, as imagens vão estar na mesma pasta do arquivo de Blender de produção, todas empilcadas aqui. Vocês vão ativar só o Active Layers. Daqui vocês vão ativar só a opção de exportar agora o mesh e exportar. Agora nós vamos para Godot. Esse modelo eu já tinha exportado anteriormente. Tanto é que a Godot já descobriu que eu fiz uma alteração no arquivo inicial e já me deu uma marca aqui ó. Só clico nela e mando reimportar. Ficou bem feio né. A textura e o material não está configurado ainda adequadamente. Mas agora nós vamos trabalhar nele. Para quem está importando do zero, vocês vêm aqui no menu import, 3dscan, vocês vão selecionar aquele arquivo, e aqui vocês vão selecionar o arquivo inicial, e aqui vocês vão selecionar o arquivo inicial. Aqui vocês vão selecionar onde vai ser inserido. Dentro da sua árvore do projeto. No caso está no planta5. sim, é meio esquisito. Minha planta até está na planta5, mas isso foi uma pequena zona no meu projeto. Ignorem isso. É só clicar em import e open e vocês vão editar ali. Como o menu já está aberto. Vou colar nela. Então aqui os elementos. No meu modelo de jogo, estou desabilitando, ó. Cat Shadow e Receive Shadow. Para garantir desempenho. Finalmente um player eu não vou precisar. Agora, vamos mostrar o pulo do gato. O material. Vocês podem criar um New Fixed Material. Criar a partir de um Shader. Eu já tenho o meu criado aqui. Eu vou abrir o lateral modo de edição para vocês verem. A textura de Fuzzy. E aqui, ó. Isso aqui é muito importante quando vocês estão fazendo folhas, gramas e plantinhas em geral. O Double-Sided. Se você desabilitar, tudo que é face virada para trás da câmera não vai ser renderizado. Então isso vai dar uma sensação esquisita da planta começar a sumir pedaços dela. Então ative o Double-Sided. Outro passo importante é aqui no Deep Draw. O Blend Mode vocês vão deixar Mix mesmo. O Deep Draw quer dizer que ele... a forma que ele vai usar para escrever no buffer de profundidade. O buffer de profundidade diz para OpenGL o que está na frente de o que exatamente. Então, obviamente, o que é transparente na planta não deve ser escrito nesse buffer. só vai ser escrito o que for Paco, né? O que for Folha. Então vocês venham aqui e ativam Prepass Alpha. Vocês podem deixar os outros aqui, tipo, ó. O Paco fica no Always. Não tem nenhuma ordenação nem nada. Fica tudo... Never... Never também é bom para algumas partículas específicas. Mas se tiver algum objeto no meio daqui ele vai dar uma renderização muito estranha. O Paco une é o padrão. Mas vai dar algumas aberrações. Tá vendo aqui, ó. A parte que está escondida atrás apareceu na frente aqui. Então vem aqui no Prepass Alpha e resolve isso. Esse é o pulo do gato da renderização de folhas e outros elementos. Aqui eu sempre renomeio o novo cipó da cena. Agora vamos fazer umas coisinhas mais sofisticadas aqui. Vou criar mais três nós. Um. Duplicar. Dois. Duplicar. Dois. Dois. Três. Estes. Vou impadientar. Então este plano aqui que é o mais simplesinho, vou querer que ele fique generalizado mais distante. vou reparentar ele para o nó 3, esse plano intermediário vou reparentar para o nó 2 e esse principal, mais cheinho, vem para o nó 1, agora nós vamos trabalhar com o sistema de distância, duas malhas, em cada Mesh Instance ele possui uns componentes adicionais aqui ó, Range Begin e Range End, o Range Begin é onde inicia a visualização, a distância dele da câmera eu vou deixar no zero mesmo que eu quero que esse aqui seja um nó principal que vai aparecer quando estiver bem perto, o Range End é o que define a máxima distância de visualização, vou deixar oito unidades de distância, quando a câmera se afasta oito unidades, a Mesh Assone, vou fazer isso com esse segundo aqui, o Range Begin dele vai ser onde termina o outro Range, oito, e o Range End dele que é o máximo de distância de visão é vinte, observe que ele está alternando, passou dos vinte e ele sonha, e por fim eu vou fazer com o último que vai ser o mais distante, começa no vinte, começa no vinte e vai acabar lá para os oitenta mais ou menos, esses valores eu tenho a partir da modelagem do terreno e a partir de umas experiências que eu fiz visuais aqui de teste, se eu quisesse que não fosse retado por distância eu deixava zero aqui mesmo, vocês devem ter notado que essas outras malhas estão meio fora do centro aqui né, observa que cada um desses nós aqui de verificação estão no centro e tem que estar também, então vem aqui, Translator, zero, posiciono eles no zero, tem uma coisa nisso, Translator, zero, vai dar uma salvada, vamos trabalhar o primeiro plano, no CTRL D aqui, Multiplica aquele elemento, aí eu vou dar uma pausa para ajustar os elementos, que eu vou fazer isso aqui, e vou também fazer com os outros nós aqui, Pronto, e aqui está toda aquela trabalheira resolvida, vamos só fazer os ajustes para ficarem mais certinhos né, E salvo isso aqui, voltamos só nessa cena principal para ver o resultado, Do que? e a massa de folhas que fica junta o personagem até sonha no meio da grama de tanto densa que ficou com isso eu fico por aqui e até o próximo